O governo federal anunciou hoje um conjunto de ações integradas para o combate ao crime organizado. Entre elas, está uma operação de garantia da lei da ordem, conhecida como GLO, em portos e aeroportos localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o decreto assinado pelo presidente Lula prevê também reforço da segurança na faixa de fronteira do Brasil com outros países, com destaque para o Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A GLO, autorizada e assinada pelo presidente Lula, vai empregar 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica. Em regime normal, as operações são limitadas. Um exemplo, se a Marinha detecta dentro de um contêiner uma droga, um pacote, uma caixa, ela não pode tomar providência nenhuma. Quem tem que tomar é a Polícia Federal. E como essa operação foi muito bem estudada há muito tempo, nós somos coadjuvantes dessa operação. Todos estamos nos ajudando. Foram todos ouvidos. Agora, na hora que se chegou a essa conclusão, que nós poderíamos detectar uma GLO específica, com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação, ali o que a Marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto, no aeroporto é a mesma coisa. Um cão farejador detectava que havia um problema qualquer dentro de uma bagagem, ele não podia abrir a bagagem. A aeronáutica não podia abrir a bagagem. Com essa GLO específica, dentro do aeroporto, nós vamos poder ajudar a Polícia Federal, porque essa é uma obrigação dela. completando a operação, detectou que há um ilícito aí, abre a bagagem, abre a mala e nós vamos fazer a operação. O documento estabelece a criação de uma operação integrada e autoriza a atuação das Forças Armadas no porto do Rio de Janeiro, no porto de Santos e no de Itaguaí e nos aeroportos de Galeão e Guarulhos. Durante o anúncio, Lula explicou que o decreto vai durar até maio do próximo ano e que o objetivo é combater o crime organizado que usa esses locais para o tráfico de armas e drogas. Chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa e nós então resolvemos tomar uma decisão fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar dos crimes organizados, da quadrilha, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. O decreto também determina o reforço de efetivo e equipamentos extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional em cinco estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, serão intensificadas ações de combate ao crime nas fronteiras terrestres do Brasil. Flávio Dino destacou ainda que esta GLO é diferente das anteriores e que as polícias estaduais não serão substituídas. Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou, reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO, ele se referia a GLOs em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97, é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. O governo também anunciou que será apresentado um plano de modernização para ajudar na atuação das forças policiais. Será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares, a tecnologia de ponta existente no mundo seja incorporada o mais rápido possível e possa auxiliar no curto prazo as forças de segurança. Outro decreto editado pelo presidente Lula restabelece as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para armas de fogo e munições. De acordo com o texto, a alíquota aumenta para até 55% sobre revólveres, pistolas e espingardas, por exemplo. E tem potencial de arrecadação da ordem de R$ 1,1 bilhão até 2026.